Estamos de volta e começou hoje, vai até o dia 20 de fevereiro em Rio Preto, uma campanha de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. A ação é voltada para o Carnaval 2023. A Melissa Alcântara tem as informações para a gente. Mel, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo também que vai receber, que está aí trabalhando nessa ação. Me diz uma coisa, como é que vai funcionar esse trabalho? Boa semana. Oi, Jéssica, boa tarde para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, a equipe do Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis está nas ruas para passar todas as orientações, cada dia em um lugar diferente. Hoje o trabalho está sendo realizado aqui no Senai, também em obras da construção civil. E a gente convidou a Estela Alves Camargo, ela que é enfermeira e vai trazer para a gente alguns outros detalhes sobre esse trabalho. Durante o Carnaval, a ação sempre é intensificada. Por quê? Qual é o sentido? Boa tarde. Boa tarde. Nós do Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis fazemos um trabalho de prevenção do HIV e outras ISTs durante todo o ano. Porém, no Carnaval nós intensificamos as ações de prevenção em razão das festas mesmo, da folia, das brincadeiras, onde o pessoal se relaciona mais. E isso também precisa ser feito com segurança, com prevenção. Por isso, nós escolhemos um público mais sexualmente ativo, a partir principalmente dos 18 anos, para falar sobre HIV, para falar sobre as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. E ainda continuar conscientizando as pessoas de como é importante a gente se prevenir dessas doenças que ainda atingem o nosso público. Falta informação para essas pessoas? Elas ainda precisam ser lembradas sobre os perigos, sobre a importância de usar o preservativo? Hoje de manhã, durante a ação, o que você sente? Os jovens, principalmente, eles têm a informação na palma das mãos. Mas ainda é importante falar sobre isso, porque alguns ainda têm um certo preconceito, ainda que enfrentam em relação ao sexo, aos relacionamentos, às vezes vindo de casa mesmo. E, às vezes, em um ambiente, junto dos colegas, em outros ambientes, eles conseguem falar mais sobre isso. Ainda tem um pouquinho de vergonha, ainda tem um pouquinho de preconceito, mas é uma coisa que está presente, é realidade e a gente precisa falar sobre isso. Por isso, a gente fala abertamente, a gente traz os preservativos, a gente traz o autoteste, ensina como fazer, a gente fala abertamente com eles, tira suas dúvidas, faz o aconselhamento, incentiva a testagem, que inclusive é aberta a todos os públicos no nosso município, em todas as unidades de saúde, inclusive no nosso complexo de doenças crônicas. Não precisa de agendamento, todas as pessoas podem fazer, é gratuito e funciona durante toda semana, de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às quatro da tarde. Todas as unidades básicas e o complexo de doenças crônicas está aberto para receber a população, para realizar a testagem do HIV, da sífilis, das hepatites e também para oferecer o suporte, o aconselhamento e o tratamento para qualquer infecção sexual. Enquanto a gente está conversando, o pessoal está vendo aí umas imagens da ação realizada hoje de manhã aqui no Senac e você comentou comigo que até ficou surpresa com relação ao autoteste do HIV, que acabou. É verdade, a gente trouxe um quantitativo e foi muito bem aceito. Nós fizemos a orientação de como usa o autoteste, que é feito por saliva, não dói e a gente distribui gratuitamente na rede pública e a gente trouxe também aqui para os alunos oferecendo e eles acharam o máximo. Todos aderiram, acabaram as caixinhas, precisamos trazer mais e foi um sucesso. Tá certo, Estela, muito obrigada pelas suas informações nesses momentos que a gente vê, não é, Jéssica? Que a informação nunca é demais, que sempre tem alguém ali que precisa realmente saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais para se proteger com toda certeza. Voltamos com você. A informação é tudo informação salva vidas. Obrigada, Mel.